Olá a todos, aqui mais um vídeo. A gente fez aqui uma estrada, lá no portão principal, para a pessoa vim por aqui, de carro, moto, bicicleta, a pé. Tem que ter uma certa na floresta para fazer piquenique, fazer os fornos, fazer carvão e outras ideias. Um pequeno desmatamento que é para fazer a estrada, só que essa madeira vai ser toda aproveitada para fazer carvão. O motor vai reciclar, aproveitar o máximo para fazer carvão e o estudo vai ser para cá. Bem distante de casa, para ter aquela ideia de que a fumaça do forno não está tramitando, não. Demorou muito tempo para fazer isso, mas agora está resolvido. Ou seja, o forno, fazer carvão vai ser feito para cá. Sim. Vamos, olha, até o final. Vamos. De lá. Só essa madeira que foi derrubada aqui, ela vai fazer as 3 formadas de carreira, 100 latas cada uma. É, né? Carvão para há muito tempo, né. É, bem frio. Plantar lá, né? O piquenique de lazer vai ser feito aqui. É? A gente vai limpar totalmente por baixo, deixar só os altos. A pessoa quer passar uma tarde até mesmo para dormir, para as barracas. Aí a armarrede nós abram e trazer as barraquinhas. Que bom, muito bom. Apareceu uma mutuca aí? É não? É um também me deu as boas-vindas. Bauru, né? Carraspanha que é boa. Isso. Carraspanha, Bauru não tem nessa região. Agora isso parece. O Bauru, ele fica normal. Já a carraspanha, ela fica mais copada. Agora melhorou o acesso. Qualquer hora que quiser vir aqui, tá? O acesso maravilhoso. É verdade. Pode vir de carro. Uhum. Aqui está o lugar. E aí fica distante de casa mesmo aqui. Quando eu falo casa, é a casa dos vizinhos, né? É. O vovô vem com tudo. Você vai trazer madeira também, vovô. Olhe bem aí a distância, viu? E aqui é um arranço, né? Aí já é do vizinho. Ou seja, é um espaço maravilhoso aqui. Com certeza. Pode estar cercado, falta só estaquear, mas é outro detalhe. Uhum. É um espaço maravilhoso, meus amigos. É. Fazer trilhas, fazer as trilhas depois, por dentro aí. Um espaço bem legal, assim. Uhum. Aí a pessoa vem de longe, ele não quer ficar... Ele quer ficar... Floresta, natureza, silêncio total. É. É. Aqui vai ter uma estrutura. Desopilar a mente. Vai ter um espaço aí. Com certeza. Aí eu digo, é que tinha assim... Os barros perto de casa, eu gosto de serra. Só bom. E aqui está um barulho. Uhum. Pois é, um espaço maravilhoso. Tem terra pra cá, terra pra cá. Muitas árvores. Ávores. Esse bem é marfim, não é? Esse grosso aí. Valdar. Vovô, você está cansado, vovô. Vovô, vem cá. Vovô. Vovô, você não vem. Pois vamos voltar? Vai. Tá cansado, vovô. 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 Vovô não quer saber de conversa. Tá fugindo da sangra. É. Pode tirar esses tons, baixar essas coisas aí. Pode passar. Rebote no carro, carroça. Uhum. Carro. Acho engraçado que mais é assim. Fazer uma saída da bola e bater a mão aí, descabar tudo o que você quer. Os ingredientes, é? É. Quando ele vai falar com o Francisco. Ah, o Francisco. Cervola. Que nem tem o cheiro dele. Tem muito embreia, vai ser limpamente por baixo. Uhum. Vai ficar ótimo. Pode armar a rede, pode armar as tendas. É. Bom demais. É aqui o primeiro socorro, viu? É. Com certeza. Tudo. Quando tiver mais sombra, vai ser um lugar, tá? Para os piqueniques. A área de piqueniques. Prazer. Vamos fazer a comida em casa. A partir daqui, eu mostro aqui. Vamos lá no rio da Ima. Uhum. E vão na cachoeira da Ima. Fazer uma lenda ou carvão. Tá perto mesmo? Não é outro. Não é outro. Já vai estar perto mesmo. Um lugar bem reservado, bem tranquilo. É. Isso aí. Bem legal. Muito na vida. Muito mais Yugoslut. Por e porte tem muito espaço que se reproduz aqui dentro. Porque a ideia é se preservar. E o ambiente. E vai se ajudar a próprio estremes. Porque vai ser desmazado e não tem ninguém perseguindo. Tem uma ali cantando. Tem nota alta, né? É bom assim. São três equipados. Ah, não sei se é grande. Bem grande, né? É. E aqui vai ser o ponto de produzir o alimento. Ah, sim. Produz ali e consome lá, né? Vai para frente, é grande. É. Os protôs, estamos aqui. Isso. Estamos aqui na área de... De planta. Das plantações. Plantação e lazer. É. Porque é uma moita enorme de carraspanha. Mesmo. É questão de preservar aí, porque a gente vai preservar cada pé que tiver aqui dentro. Sim. Onde o nosso amigo João Galberto é comestido e faz bem a saúde. Com certeza. Todo mundo que comeu gostou, né? É, e ela não é tão aliosa, não. É, não. Mas esse por também é... Tem que ser por. É os homens. Aqui o vovô chegou. Não foi, vovô? Vem cá, vovô. O vovô chegou, carregou um pau. Vem cá, vovô. Não tinha jeito. Vovô, pode contar uma coisa? Vem cá, vovô. Pode contar? Pode. Ele fica olhando, ele fica querendo se entender. Não. Pois é isso aí, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canal Bastidores. Continue se inscrevendo e a gente vê se quanto mostra esse pequenos vídeo. Sim. Os bastidores, outras coisas acontecendo aqui. Com certeza. Estamos aqui no projeto de produzir alimento. E a gente quer daqui um dia receber o selo de orgânico. É fácil conseguir. É só seguir as regras e uma equipe vem examinar e te dá um selo. Acho que tudo é orgânico, sem nenhuma gota de água tóxica. Sei. Isso aqui não vai ser queimado. Isso aqui vai se decompor aqui. Daqui a cinco anos vira um monte de adubo. Aqui, né? Infelizmente a gente corria atrás dos arados, mas logo mais vai ser aradado. Embora seja plantado no próximo ano, mas vai estar aradado. Uma terra preparada aí para produzir muita fartura aqui. Não é certo? De batata, macaxeira, mandioca, cerola. O Toinho já plantou aqui bacuri, rudiana aqui. Conforme você viu lá no outro vídeo, eu plantei rama de batata, porque a terra da batata e tudo que se planta é que dá. Com certeza. Bora nós? Vamos. Pois, em breve mais vídeo, mais vídeo. Tchau a todos. Tchau, meus amigos. Tchau, Timorinha. Tchau, até mais. Até.